Uma coisa, um amigo meu pediu para eu fazer a pergunta, o nome dele é Sandro, ele trabalha aqui com o Malandro, já é da produção do Malandro. Da Gaviões da Fiel, né? Da Gaviões da Fiel, né? O Sandro falou o seguinte, ele falou que o primo dele, mas acho que é ele mesmo, acho que é ele mesmo. Meu amigo. Ele falou assim, ele falou, o meu primo, Luiz, ele tem ejaculação precoce. Ele está fazendo essa pergunta porque ele é sexóloga, né? É, mas o Tantra também trabalha com as pessoas sexuais. Isso que o primo do Sandro, segundo ele, gostaria de saber se ajuda, na massagem ajuda a resolver esse problema, Malandro. Porque existe isso, como é que é? Na verdade, o Tantra, ele trata disfunções sexuais de gêneros psicológicos. Se for atestado uma doença sexual, uma disfunção sexual física, a gente não consegue fazer com que a pessoa tenha um outro tipo de situação. Mas se for uma coisa como, normalmente, a ejaculação precoce, ela está muito ligada à cabeça da pessoa, a gente consegue, porque o Tantra tem como finalidade sustentar o prazer. Para você ter uma ideia, no sexo Tantra, o homem ejacula depois de dias. Caraca. Então, tem a troca energética, que é uma troca... Eu não entendi isso aí também, não. Eu vou explicar. Para o Tantra, quando o homem tem uma ejaculação, ele está desperdiçando a energia sexual dele. Então, ele aprende a sustentar o prazer, para quando ele cansar de fazer o sexo Tantrico, ele ejacular. O sexo Tantrico não existe penetração. É uma pessoa... Tem algumas posições do sexo Tantrico, onde é através de toques energéticos, a pessoa tem os orgasmos. E é surreal, porque eu já tive a experiência. Então, por último, daqui vai 10, 15 horas, se o homem quiser ejacular e tiver a penetração... Ah, tá, não é? O cara está na rua andando... Caraca, não sei. Ah, foi a massagem que eu fiz três dias aí. Não, não. Não, é isso, né? Porque eu... Viu, Sandro? É, está tudo resolvido. Fala para o teu primo. Mas a pessoa não ejacula ali na sessão da parada? Na massagem, sim. No sexo Tantrico, que é uma coisa... Para quê? Para você praticar o sexo Tantrico, a sua energia já tem que estar muito bem trabalhada. Então, o ejacular não é necessário. Porque quando você pega a energia do órgão genital e joga para o corpo, o seu corpo inteiro é prazeroso. Então, o órgão genital nem precisa ser tocado. É mesmo? Ah, mas... Eu entendi agora que é assim, a massagem Tantrico é uma coisa e... O sexo Tantrico é outra coisa. O sexo Tantrico é outra coisa, mas é outra coisa. É um outro nível. E vocês fazem a massagem Tantrico e o sexo Tantrico? Não. O sexo Tantrico é só com quem a gente quiser. O sexo Tantrico é só com quem a gente quiser.